Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu queria me apresentar. Meu nome é Natália Cuminalli, eu sou jornalista especializada em saúde. Tenho quase 15 anos de experiência na cobertura de saúde. O meu trabalho como jornalista já foi reconhecido em várias premiações de diversas entidades diferentes. Também fiz cursos aqui no Brasil e fora daqui, nos Estados Unidos e no Reino Unido, para ajudar a aprofundar o meu conhecimento sobre a área. Mas foi a prática do dia a dia e a paixão que me trouxeram até aqui. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei mais de uma década na revista Veja e cobri de perto todas as grandes transformações da saúde. Desde os novos tratamentos contra o câncer, os avanços para a depressão, as epidemias de zika, dengue, chikungunya, entre vários outros temas. A saúde mudou muito nos últimos anos. Hoje temos telemedicina, temos mais tecnologia, temos inovação. Ao mesmo tempo, não temos uma saúde acessível para todos. Temos um grande debate sobre acesso e sustentabilidade, tanto na saúde pública como na saúde suplementar. E nesse cenário todo de mudanças e da necessidade de trazer contexto e informação de saúde, nasceu o Futuro da Saúde. O Futuro da Saúde é um hub de jornalismo fundado por mim, com o intuito de transformar a saúde a partir da informação, com reportagens e conteúdos aprofundados que trazem contexto e análise. Entre entrevistas, eventos, conversas, eu vou apurando e entendendo quais são os próximos passos da saúde. O meu trabalho, e de todo o time do Futuro da Saúde, é trazer para vocês quais são as tendências e as reflexões nessa área. Aqui no canal, vocês terão conteúdos semanais sobre saúde. Teremos o Futuro Talks, um quadro de entrevistas com especialistas relevantes para a saúde, de médicos, gestores, para debater as principais questões e as próximas tendências. A gente vai ter também o Futuro Explica, um quadro para trazer tendências e aprofundar temas complexos, e explicar coisas que nem sempre são tão fáceis de entender. E teremos também o Radar da Saúde, um quadro em que farei um giro com as principais notícias que foram importantes para a saúde ao longo das semanas. Conhecer, aprender e refletir sobre a saúde são passos fundamentais para que a sociedade tenha uma vida melhor e a gente também. Vocês veem comigo nessa? É só assinar o canal e clicar no sininho para não perder nenhuma atualização.